A minha amiga que vai cantar comigo é ela que toque todos os paróis Aplausos E aí Se for ela Chegou Aplausos E aí E aí A minha mãe 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 A sua cara Chama travesti Que vai dar babado Chama travesti Que vai dar babado Chama o Eulipi Que vai dar babado Vai na fé, vencer no vinho, no treino Vamos lá, tu vai para a posição Trabalho, rato Vamos lá, tu já doviado 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 Vai Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sim, vai, 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 vai Sim, vai, vai, vai Sim, vai, vai, vai Sim, vai, vai Pede pra uma roca da mula Chama, travesti, que vai dar babado Chama, travesti, que vai dar babado Vai na fé que sinozinho doida e o novo bom baaba Vamos te fazer uma bolsas de pessoal Vai para o chefs de aliança Porra, 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 porra Rui, valida Desburgo da oiança Vamos lá跑a, porra Vamos lá跑a!... Boa, boa, boa. Tchau!